Olá pra você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre o mega sucesso ET, o extraterrestre, de 1982. Olha, eu confesso que é até mesmo um desafio comentar esse que é um dos filmes mais populares, reconhecidos e reavaliados de todos os tempos. Pra vocês terem uma ideia, já lá em 1982, ET, o extraterrestre, se tornou a maior bilheteria da história do cinema, superando Guerra nas Estrelas, que tinha sido lançado em 1977 e que inclusive a gente já tem aqui uma análise no canal falando dele. E se a gente colocar os efeitos da inflação sobre os números de bilheteria, vamos descobrir que ET, o extraterrestre, seria até hoje uma das cinco maiores arrecadações de toda a história. E claro, não precisa dizer que muito provavelmente você aí já deve ter assistido à exaustão esse filme várias e várias vezes pela TV a cabo, pela TV aberta ou mesmo no vídeo doméstico. Bom, o filme é nada menos do que o resultado dessa mente criativa e borbulhante de Steven Spielberg, ainda em início de carreira. Mas mesmo no início, ele já ostentava um currículo invejável, com títulos como Tubarão, de 1975, e Os Caçadores da Arca Perdida, de 1981. E isso pra eu me focar em dois campeões de bilheteria e filmes que deram inclusive indicações ao Oscar. Esse flerte do diretor não só com o cinema do ponto de vista mais artístico, mas também do ponto de vista comercial, fez com que ele se tornasse um dos principais nomes pós-Nova Hollywood. E esse início da década de 1980 marca fortemente uma transformação na maneira com que o cinema era abordado pelos grandes produtores. Foi mais ou menos nessa época, inclusive, e catapultado pelos sucessos de Guerra nas Estrelas e da filmografia de Spielberg, que se começou a cunhar o conceito de filme blockbuster, ou seja, aqueles arrasa-quarteirões que levam todo mundo para as salas de exibição e arrecadam uma quantia incrível de dinheiro em pouco tempo. O flerte de Spielberg com essa temática alienígena já tinha sido experimentada em 1977 com o filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que inclusive deu a primeira indicação ao Oscar de melhor diretor da carreira de Spielberg, ainda que o filme em si não tenha sido indicado na categoria máxima. Era um gosto pessoal do diretor, ele sempre esteve ligado a questões dos desconhecidos, do sobrenatural e das questões alienígenas. O primeiro filme amplamente reconhecido da carreira dele, inclusive, encurralado, falava sobre essa ameaça do desconhecido pelas estradas do interior norte-americano. E inclusive é um filme que eu pessoalmente gosto muito e recomendo para você. Mas no caso do filme que a gente está analisando aqui, ele traz essa temática do desconhecido e do fantástico para uma história de fácil aceitação. A compreensão do roteiro é muito fácil, os personagens são altamente carismáticos, o acabamento visual é impecável, mas acima de tudo, o diretor sabe muito bem o que faz. Cada escolha é feita de forma criteriosa para que os efeitos para o público sejam exatamente o que ele quis fazer na sua ideia original. A história básica é de um extraterrestre que está perdido aí da sua nave-mãe e tenta voltar para casa com a ajuda do menino Elliot. Claro que esse ET, que muitas vezes causa temor aí na sociedade, está longe de ser uma ameaça. Ele é representado de uma forma muito dócil e causa já de cara uma empatia muito alta com o público. Muito mais do que um ser para ser isolado e estudado, ele na realidade precisa de conforto, já que ele transparece inocência e abandono. O filme funciona muito, muito bem. dentro dessa premissa básica. No entanto, se a gente se aprofundar um pouquinho nas intenções do diretor e do roteiro, a gente vai descobrir níveis muito mais interessantes de interpretação da história. Muito mais do que simplesmente uma fábula sobre o relacionamento de um extraterrestre que tenta voltar para casa e um menino, esse filme constrói uma alegoria. Como lidar com o divórcio dos pais, com a ausência do pai, que é algo que está bem claro já desde o início no diálogo entre os irmãos e a mãe do menino. Se você prestar atenção, ao longo do filme, a câmera é colocada na altura das crianças, no ponto de vista infantil. E nos primeiros dois terços do filme, o único personagem adulto que é colocado tendo diálogos com as crianças é a mãe de Elliot. Existe inclusive uma referência bastante amedrontadora a esse mundo dos adultos logo na sequência inicial, onde o ET está fugindo de alguém que o persegue. E a gente tem aquela imagem focando nas pernas, na altura da cintura daquele homem que vem com aquela chave pendurada no cinto. Então veja só, da mesma forma que aquele ser alienígena precisa lidar com uma série de elementos amedrontadores no planeta novo, a criança também precisa lidar com uma série de elementos da vida adulta, dos adultos. E isso também lhe parece amedrontador. O roteiro, portanto, estabelece uma conexão íntima entre o personagem do ET e do menino Elliot. E isso justifica a forte conexão que existe entre ambos, não só do ponto de vista da amizade ou do apego emocional e sentimental, mas também das ações que são colocadas ao longo do roteiro. E na minha opinião, a melhor sequência para exemplificar tudo isso que eu falei é quando acontece aquele porre compartilhado, por assim dizer. O ET toma algumas cervejas que estavam lá na geladeira e o próprio Elliot também fica embriagado na sua escola. Essa sequência, inclusive, é coroada com uma sequência deliciosa do filme Depois do Vendaval, que é uma referência da cinefilia de Spielberg. E essa cinefilia, essa nerdice de Spielberg também não é novidade para ninguém. Ao longo do filme a gente vê outras várias referências a elementos pop da cultura norte-americana e até mundial. Então são trechos do Flash Gordon que passam na TV, é o Garibaldo da Vila Sésamo que também é vislumbrado. São pelo menos duas referências fortes e presentes ao filme Guerra nas Estrelas, que até então era a maior bilheteria da história do cinema, do seu amigo pessoal, George Lucas. Através de bonecos e cartazes na casa de Elliot e de uma ponta do mestre Yoda, que na realidade era uma fantasia de Halloween. E ainda, uma tirinha de Buck Rogers que serviu de inspiração para o ET dizer uma das frases mais célebres do filme. Bom, e não dá para falar desse filme sem pelo menos citar a trilha sonora de John Williams, que é uma das mais importantes de toda a história do cinema. Além de ter se tornado uma referência cultural e ter sido utilizada muitas vezes depois disso, ela ainda venceu quatro prêmios importantíssimos. Além do Oscar, também o Globo de Ouro, o BAFTA e o Grammy, algo que é bastante difícil de acontecer. Além de perfeita para a construção dramática da história, a trilha também está presente nos momentos mais marcantes do filme. Não é tão forte! Não é tão forte! Vinte anos depois do lançamento original, o filme foi relançado com algumas intervenções realizadas pelo próprio diretor. Houve a inclusão de uma cena onde o ET toma banho, a remasterização digital de áudio e vídeo e a substituição de alguns elementos menores. No entanto, o próprio Steven Spielberg declarou mais tarde que se arrependeu de ter feito isso. Nas suas próprias palavras, abre aspas, É como se eu tivesse roubado das pessoas que amam o ET as suas memórias do filme. Fecha aspas. Olha, e eu particularmente acompanho desse sentimento. Na minha opinião, um filme também é fruto do seu próprio tempo. É importante a gente assisti-lo pensando no contexto onde ele foi lançado, e a gente faz isso muito aqui no canal do meu tio Oscar. Intervir num filme de 20 anos antes, de acordo com as novas tecnologias e de um novo contexto, não é uma boa ideia. Para completar, eu queria só registrar aqui a alta competência do elenco infantil, que no final das contas é o grande motor desse filme. Drew Barrymore, por exemplo, está uma gracinha no papel dela, e o próprio Henry Thomas, que faz o Elliot, me parece ter uma interpretação acertadíssima. E uma curiosidade aqui, anos depois, Thomas acabou admitindo que pensou no seu cachorro morto para conseguir passar no teste que o Spielberg vinha fazendo com diversos atores infantis. E existem, inclusive, nos extras da edição especial lançada em Blu-ray e DVD, trechos dessa audição. Elenco bem estruturado, equipe técnica de ponta, finalização com os melhores profissionais que o mercado poderia oferecer, bastante entrosamento entre o roteiro e a direção, e claro, um dos diretores mais gabaritados de sua época. Tudo isso fazem de ET, o extraterrestre, um marco na história do cinema. Não precisa ter vergonha de gostar dele, nem por um minuto. E como foi quando você aí assistiu a esse filme pela primeira vez, hein? Deixa aqui embaixo a sua história, a sua impressão, a sua sensação, sua reação. Também, claro, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal do meu tio Oscar, que é muito importante para a gente. A gente segue com os filmes de 1982 para falar de uma trama política no nosso próximo vídeo, estrelada por C.C. Spacek e Jack Lemmon. Desaparecido, um grande mistério. Eu espero você aqui. Tchau, tchau.